Instrumentos que na minha opinião são os mais legais que tem em parte 2 Castanholas, tem um som muito bonito e além disso uma mulher com esse nível de habilidade com as mãos já ganhou meu coração Guitarra vaiana, eu queria uma dessa só pra aprender todas as músicas do Bob Esponja Os meus instrumentos de percussão favoritos são os bongôs, são perfeitos pra ritmos latinos Koto, esse instrumento japonês, eu já imagino uma gueixa tocando isso enquanto eu tomo um saque num cabaré no tempo do Japão feudal Do Japão também tem um shamisen, que é tipo o cavaquinho japonês Kalimba, eu acho legal porque é um instrumento pequeno, fácil de tocar e tem um som mó bonitinho O legal da harpa é que a pessoa que toca tem toda uma graciosidade na hora de tocar, tem todo um paranauê, muito chique Gaita de folha, ok, eu vou ter que concordar que o som é um pouquinho irritante, mas eu acho muito da hora a pessoa tocando um trambolho desse Viola caipira, viola de 10 cordas, na minha opinião um dos instrumentos que melhor representam o Brasil Tem a marimba, tem o xilofone e vários outros parecidos feitos de materiais diferentes, cada um com um som diferente e todos muito bacana Xítera indiana, provavelmente o instrumento mais legal que eu já mostrei aqui, uma das poucas coisas da Índia que prega